Bom dia galera que acompanha o canal Hoje é um dia muito feliz Acordei agora, mas na verdade eu acordei mais cedo Vamos ver como é que tá a qualidade Eita porra Hoje eu não dormi bem não, véi Ó, vou explicar esse rio Então vamos lá Já deixa aquele like aí que ajuda demais a divulgação do canal Não esquece, não é bem de graça E se inscreve no canal se você não fez Então véi, hoje eu resolvi vlogar E é, deixa eu explicar pra vocês cara É, agora sim realmente A fome junto com Principalmente dizem né A trembolona, ela tira bastante sono Então todo dia cara, eu tô acordando 6 horas da manhã, 5 horas da manhã E não consigo dormir mais direito, entendeu Então hoje é domingo Hoje é dia de high carb cara Ih, ô véi Aconteceu uma coisa que hoje sim eu tô feliz Tô feliz pra caralho É, eu mandei foto pro Rubens E ele me falou o seguinte É, ai não, 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 deixa eu voltar Eu tô tão feliz que eu tô Eu tô sem raciocínio Você tem demência? É, eu tô me estigindo muito fraco, tá Isso é normal Por causa que Na dieta cara, os primeiros dias você começa se sentindo bem Você vai secando e tal Mas já é igual já são 8 semanas Então em 8 semanas O peso já caiu bastante Cheguei a bater 110 Já tô com menos de 100 Falando isso eu vou pesar ali agora E aí eu falei Ô Rubens, eu tô fraco pra caramba Pelo amor de Deus Mandei foto pra ele E falei assim Deixa eu bater os macros de hoje Hoje é dia de carbo alto E comer um Furioso a mais Aí ele perguntou O que que tem no Furioso? Pra quem não sabe Furioso é um hambúrguer Aqui na minha cidade Tô fazendo propaganda de graça De graça Eu vou cobrar Tô zoando Os caras são Os caras são aqui na minha cidade E eu gosto pra caramba Do hambúrguer deles Quem me segue no Instagram Sabe disso E aí, véi O hambúrguer deles é bom pra caramba Eu vou falar aqui que eu sei de cor É bife caseiro, né Ou seja, é carne moída Prensada Ou seja, é carne mesmo O queijo deles é queijo minas É um creme lá com queijo minas Bacon É pão australiano Tomate Ou seja, tipo Não é nada industrializado Nem nada demais Aí o que que aconteceu? Não sei O Rubens liberou, véi Então Na última refeição Hoje vai ter isso aí E o mais legal de tudo, cara É que eu vou poder comer Todos os macos Ou seja, hoje eu vou comer 100% limpo Vou aproveitar e mostrar pra vocês Tudo que eu vou comer, tá Hoje tem treino Deixa eu ver de que que é o treino hoje Hoje é treino de Ombro e peito Esse treino aqui Eu não mostrei pra vocês ainda Eu acho Então vou até mostrar o treino pra vocês Dar algumas dicas também Durante o treino Hoje é domingo Então eu posso treinar Na academia vazia Então eu gosto de treinar assim E aí eu vou mostrar aqui pra você A conversa com o Rubens Pra você dizer Que não é fake news Assim, ó Esse cara tá ficando cabuloso, hein? Não Olha aí, ó Olha o desespero, ó Esse aqui eu mostrando O resultado pra ele, né? Como é que eu tô melhorando, véi Esse aqui foi um pouquinho depois Que eu já tinha começado o cutting, né? Então aqui, ó Eu passei já de, ó De 12.4% Pra 8.8% Vamos ver que eu já perdi de massa magra, ó Tava com quase 93 quilos de massa magra 92.9% Agora eu tô com 91.2% Então, querendo ou não Já perdi aí 1kg E 700 de massa magra O que é normal, né? Agora vamos ver se eu começo a ganhar Um pouco de massa magra Mas vamos lá Compensação aqui, ó Tinha 13 quilos de gordura aqui E agora já tá com 8.8% Então já perdeu aí, cara Mais de 4kg de gordura, véi De gordura mesmo Banha E as medidas tudo melhorando Olha que beleza Vamos pegar do abdômen aqui, ó Olha só, cara Tava 18 a dobra dela Já tá 10, cara Então tá evoluindo, né? Mas enfim Eu perdi, perdi O que eu tava falando aqui Mandei fotinho pra ele do dia Essa foto foi de ontem Aí tô aqui, né? Mostrando os macros do Furioso Olha aqui, ó Olha o que eu falei, ó Ô, tá aí? Deixa eu bater os macros Tudo amanhã certinho É high carb E comer o Furioso Aí ele falou assim, ó O que que vai nele? Eu falei aí com vocês, tá vendo? Aí, ó Olha só, hein Pode comer, Igor Pode comer É... Vamos usar isso de teste Então eu só vou pedir Que você tome muita água no dia Pelo menos uns 6, 7 litros É... Seu corpo expulsar bastante água, né? Porque vai vir sódio E isso é o... Agora isso é a única coisa Que pode atrapalhar, entendeu? Então Come ele Aproveita bem É... E me manda foto no... Foto não Me manda vídeo No dia seguinte Como eu disse A gente vai usar de estratégia, né? Aproveitar que você já vai comer bastante E fazer no final do dia Um refígio com ele E aí a gente Vê como é que você acorda no dia seguinte Aí, beleza? Então aí Tá vendo aqui, ó Então recapitulando Hoje eu vou bater os macros 100% limpo Aham Tá? De high carb Vou poder comer arroz Pra quem não sabe Eu estou fazendo 3 dias de low carb E 1 dia de high carb Então só no dia de high carb Que eu posso comer arroz Porque no outro dia não compensa Eu como batata de carboidrato Porque a concentração é bem menor O Rubens, inclusive, fez um vídeo recente Sobre densidade calórica, cara Tá? Então a batata tem praticamente metade Só pra quem não sabe Eu já falei disso em outros vídeos Então Como assim? Na prática, o que quer dizer? Se eu como 200 gramas de batata Eu tenho uma quantidade X de calorias Se eu como 200 gramas de arroz Eu tenho 2X Então E é muito carboidrato Então pra mim agora não vale a pena É melhor eu esperar E pra poder comer arroz Só no dia de carbo alto Então hoje eu vou comer limpinho Tô enrolando pra caramba Que já são 8, quase 9 horas Porque eu tô aqui conversando com você Mas Então eu vou fazer meu cardio Eu fiz um vídeo também, cara O último vídeo tá aqui no card aqui em cima Vou deixar aqui Que eu mostrei, cara Um macete pra enganar a fome E tipo assim Uma coisa que eu realmente estou usando Até no dia de carbo alto Porque dia de carbo alto Pra quem não sabe Não vou falar disso no card Porque senão vai ficar só esse cenário aqui O vídeo todo Deve ficar meio chato Pra quem tá assistindo, né Então Bora pro card Que a gente continua trocando ideia Desculpa aí, velho Antes de ir pra lá Eu vou fazer o que eu faço todo dia Vou mostrar a minha rotina Então eu peso Então aí, ó 99.6 Aí eu Olha a minha cabeça Hum, do bom dele, ó Passar essa proteção de tela aqui Você viu essa foto que eu tirei Na década de 70, mano Cheipado eu tava Aí eu venho aqui no MyFitnessPal Pra quem não sabe O MyFitnessPal aqui Tem uma parte aqui de progresso Cara, eu lanço o peso aqui Desde 2016, mano Então eu venho aqui vendo mais É difícil fazer isso Que eu tô filmando Aí eu coloco aqui, ó 99.6 99, tá vendo? 99.6 Dou uma confirmada E aqui eu coloco Aqui tá os últimos 3 meses Tá vendo? Então O peso é variável O máximo que bateu Praticamente 110 horas Tá vendo? Aqui eu já tô com 99.6 Só pra vocês estarem vendo aí Mais ou menos Já vai dar 9 semanas, né? Eu acho que hoje inteiro É 9 semanas que eu tô em cutting Mas se eu colocar aqui, ó All time Que doideira Olha aqui, cara Isso aqui são os bulky cutting Que eu já fiz Minha vida toda, tá vendo? Observe que a cada cutting, ó O peso fica maior Isso quer dizer o quê? Que eu tô No passado dos anos aí, né? Tô acumulando massa magra, velho Eu sei que muita gente me critica aí Enche o meu saco Mas A vida é assim, né, velho? A gente vai melhorando aos poucos Não tem a melhor genética do mundo Mas vamos ver o shape ali Como é que tá, então Pra eu tentar que eu já tô aqui Aqui tá a câmera Que eu tô usando pra gravar O meu mega, ultra Gigacurso Caralho, tô ficando seca, hein? Então esse sou eu Assim que você tá ficando o shape Nossa senhora Que cara shapeado, velho Cinturinha fininha Peitoral querendo falar outro idioma Velho, precisa me dar hate Não fala isso brincando Que eu sou empolgado Tá assim Você achou uma bosta Então, ó Relaxado Vou ver as costas Se dá pra ver alguma coisa Ah, de costas eu vou De costas eu vou colocar De costas eu vou colocar a foto do Essa foto aqui Que eu mandei pro Rubens Tá da hora quando eu tô posando Aqui não dá pra posar E fazer direito não, beleza? Mas tá ficando legal Já tô treinando pose E... Tô morrendo de fome, velho Tem que fazer card ainda Então bora pro card Pra continuar aquele assunto lá Qual que era o assunto Eu nem lembro, mas tudo bem Cara, tomei alguns suplementos aqui Antes de pôr o aeróbico em jejum Tá? Mas... Mais detalhe dele, cara Nesse card aqui em cima Nesse vídeo aqui É... Eu expliquei minha rotina todinha Então eu não vou explicar aqui de novo Se você quiser assistir Só você clicar nesse Izinho que apareceu na tela aí Então agora Agora sim Eu vou pro card Então eu já tô aqui fazendo meu card É... Eu ia falar sobre a fome Que dá em dia de carbo alto E carbo baixo Então eu vou começar a fazer assim Não vou ficar explicando Muita coisa técnica Mais em vlog Porque Fica muito chato Repara isso Então eu vou fazer o seguinte Quer saber mais sobre ciclo de carboidrato? Vai nesse vídeo aqui E tudo que eu falar também Eu vou deixar o link aqui na descrição Agora eu vou ser um pouquinho mais organizado Pra ajudar vocês aí, beleza? Mas é o seguinte É... Dia de carbo alto Eu como 2830 calorias De carbo baixo De low carb Eu como 2300 E por incrível que pareça Dia de carbo alto A gente sente mais fome Tá? E tem a ver inclusive com o último vídeo Olha que da hora Então assiste o meu último vídeo Que você vai entender Então grava aí Parece que dia de carbo alto é bom Mas na verdade a gente sente muito mais fome Do que dia de low carb Porque a proteína e a gordura Ou seja, carne, ovo Que a gente pode comer no dia de low carb Apesar de comer menos Segura mais a fome, entendeu? Mas a gente se sente mais fraco no treino Mas enfim Carboidrato faz a gente treinar melhor Ou seja, dia de low carb A gente fica fraco Mas a gente fica menos fome E dia de carbo alto A gente fica com fome Mas treina melhor Olha que dilema Telecurso 2000 Então vai tá aí A panqueca prontinha Vocês viram que não tem segredo nenhum pra fazer Leite com café e adoçante Os macros estão na tela aí Só comer agora Vai tomar um rente fome Peraí, só queria lembrar também Essa marca de roupas aí A MIT Agora ela tá com uma Não é promoção não Tá pelo visto eterno Esses estados que estão aqui Principalmente sudeste Distrito Federal Não são todas as cidades também Dependendo da cidade Pode ser que não valha pra você Mas o frete vai ser um valor fixo 12 ou 13 reais Se eu não me engano E direto também vai ter promoção De frete grátis Então se eu utilizar o cupom GO Você ganha 10% de desconto Claro Sempre tá rolando promoção Então por isso que eu falo Pra seguir no Instagram também Se às vezes você quer ter a roupa e tal Às vezes ela custa Sei lá 50 reais Aí eles fazem uma promoção relâmpago Lá que cai pra 25 Entendeu? E ainda dá frete grátis Então Tá querendo aparecer aí a Jax? Não Vai no site da MIT MITOficial.com.br Confere se a sua cidade Tá participando Isso não é promoção Isso é eterno Mas só dando esse recado aí E Falou Então vai estar aí Segunda refeição 140 gramas de arroz pesado cru 136 gramas de banana E 150 gramas de patinho Também pesado cru Os macros tão na tela aí Bora comer É Não sei se você lembra Mas o Rubens falou Pra eu Nesse dia de hoje Beber muita água Porque ele quer fazer esse teste comigo aí Então Vou beber aqui Meio litro agora De aguinha Então Esse aqui já vai ter bebido Um litro e meio Tô atrasado Porque já são 3 horas da tarde Então vou Tentar beber Uns 3 litros aí Até umas 4 horas Beleza? Então Beber água é importante Então Amiguinho Esse aqui é Um mingau Com 70 gramas de banana 60 gramas de aveia 25 gramas de Nescau light Hoje é de carbo alto Então aqui também tem menos Açúcar Mas mesmo assim Tem uma quantidade De carboidrato 30 gramas de par de amendoim Cacau Um pouquinho de adoçante Vé Gostoso Esse fica gostoso Na hora Gostoso mesmo Fica com gosto Um pouquinho Lembra até brigadeiro Então Vé Tô chegando aqui Agora na academia A academia teve uma inovação Cara muito boa Que foi ó Colocaram luz de verdade Cara No teto inteiro Em vez de ser aquela luz Que tinha antes Que era meio laranjado Ficava mais escuro Então agora Qualidade do vídeo Aqui vai melhorar Então ó Hoje é meu treino E tá O treino tá aparecendo Na tela aí Então hoje é um treino De ombros Tá E peito E panturrilha Beleza Então ó Primeiro exercício aí Vai ser desenvolvimento costas Quando tá esse 3XX aí Tá vendo ó É 15, 12, 10 e 8 repetições O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que Eu tenho que fazer Com algum peso Que eu consiga fazer 15 Ou depois Com algum peso Aumenta um pouquinho a carga Pra eu conseguir fazer 12 Depois 10 Depois 8 Ou seja Isso é uma pirâmide Tá É Vou fazer desenvolvimento costas Assim então Então vou aumentando a carga Aos poucos É E geralmente eu faço Uma também com Pra fazer 20 repetições Que eu utilizo como aquecimento É Depois vai ser desenvolvimento Articulado invertido Aqui não tem máquina De fazer desenvolvimento articulado Então eu vou fazer com halter mesmo Aí depois ó Já é peitoral Crucifixo no banco Ou seja Deitado Quando é 90 graus É porque é 100% deitado 3 de 10 a 12 Aí depois ó Crucifixo inclinado É Aí o mesmo princípio lá Tem que fazer 15, 12, 10 e 8 Ou seja É uma pirâmide também No crucifixo inclinado Aí depois Crossover cruzado Que é pra fazer aqui 3 de 10 a 12 E voador também 3 de 10 a 12 Pegada aberta Tem a máquina aqui também Então Tranquilo e panturrilha aí Ele tá mandando fazer É Unilateral com halter Non-stop Ou seja Quando é non-stop É porque ele quer que faz sem descansar Tá É pesado Mas beleza Então Esse aí vai ser o treino Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Thomas Se inscreva no canal. 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 Então, até amanhã. Então, velho, agora já é outro dia. Como relata, já vou falar meu peso. Eu acordei com 100.4kg. Então, eu acordei um pouquinho mais pesado. Bebi praticamente 6 litros de água ontem. Não sei se vai dar pra ver diferença, velho. Eu tô me sentindo mais cheio, realmente. Tal, mas o cheio, mas o cheio tá assim. Mas, enfim, só pra você ter uma noção, só pra você ter uma noção, hoje eu já tô com fome. Hoje é dia de low carb, volto tudo ao normal. Vida que segue. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aí. Vamos rezar por minha próxima meta. É bater menos de 8% de gordura. Daqui uma semana e meia. Não vai dar não. Força positiva aí. É nóis. Deixa o like no vídeo se tiver gostado do vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal se não for inscrito. E... Até logo.